Galera, voltando, tudo bem? Continuando, porque o tempo urge, é assim que o filósofo dizia, Valderino? E a sapucaí é grande. E a sapucaí é grande, então vamos agir. Certo? As principais formas de relevo que nós temos no mundo são cadeias montanhosas, planaltos, planícies e depressões. Certo? Vocês aprendem lá no ensino fundamental dos anos iniciais que planalto é uma terra plana e alta, planície é uma terra plana e baixa. Não é assim que vocês aprendem? Beleza! Sendo que essas informações são muito incongruentes. Isso depende da classificação que alguém fez no relevo. Você vai ver que no Brasil nós temos classificações de relevos diferentes. Certo? Planaltos, planícies, depressões e montanhas. Essas montanhas podem ser divididas em montanhas jovens e montanhas velhas. As montanhas jovens são formadas em épocas geológicas, como o próprio nome sugere, bem mais recentes. E as montanhas velhas são formadas em épocas muito antigas. E são suscetíveis à erosão, mais do que as jovens. Os planaltos, né? Eles podem ser divididos em pico, morro, colina, chapada, escarpa e cuesta. Certo? O prevê de vocês, qualquer coisa, eu esclareço isso bem direitinho, né? Situam-se em média entre 200 e 2 mil metros. Então, o planalto, ele tem em média, pessoal, não que seja regra. Em média, ele tem 200 a 2 mil metros. Tendo essas características aqui, certo? Uma forma aplainada, onde possuem morros, serras, colinas, chapadas, escarpas, beleza? As planícies, elas são pouco irregulares, porém, uma forma como o próprio nome sugere, sugere planas, né? Elas possuem baixas altitudes, elas podem ser divididas em planícies litorâneas, planícies fluviais e planícies lacustres, beleza? As depressões são dois tipos. Depressão absoluta e depressão relativa, certo? Eu gosto de demorar um pouquinho mais em depressão, porque é a classificação do relevo que nós, aqui da cidade de Parcos, estamos inseridos, certo? A depressão relativa é a parte mais baixa, certo? Mas, porém, ela está acima do nível do mar. A depressão absoluta é a parte mais baixa, porém, ela está abaixo do nível do mar. Professor, existem localidades que estão abaixo do nível do mar? Sim, existem. Como, por exemplo, algumas áreas dos Países Baixos, ali na Holanda, Bélgica, Luxemburgo, existem áreas que estão abaixo do nível do mar. Qual a diferença de uma para a outra? Veja só, primeiro é preciso que você entenda o que é uma depressão. Depressão é uma terra mais baixa do que todas aquelas que estão ao seu redor. É como se fosse um buraco. Se você prestar atenção na geomofologia de Patos, você vai dar uma olhada. Serra do Teixeira, Serra de Santa Luzia, aí nós temos aqui o Vale do Piancó, e nós temos ali a questão de Malta, né? Malta, Condado. Então, Patos é mais baixo do que todas essas áreas, ok? Por isso que isso vai influenciar, inclusive, até nas nossas fortes temperaturas e na nossa pouca pluviosidade. Beleza? O relevo brasileiro, gente, ele teve três classificações. É importante que vocês, além de lembrar do professor de geografia de vocês, Jader Nóbrega, vocês vão lembrar de outros três professores. O professor Haroldo de Azevedo, o professor Aziz Absabé e o professor Jurandir Ross. Então, são essas três classificações que nós temos. A primeira foi a do Haroldo de Azevedo. E Haroldo de Azevedo, ele dividiu o Brasil em duas formas de releio. Planaltos e planície. Só para ter uma ideia, Patos, na época de Haroldo de Azevedo, ela não era depressão. Era uma planície. Está certo? Então, isso foi se modificando. Veja só as características que Haroldo de Azevedo dava a planaltos e a planície. Para Haroldo de Azevedo, um planalto era uma superfície ondulada com mais de 200 metros de altitude. E uma planície era uma superfície aplanada com menos de 200 metros. Então, era simples, não era, de Haroldo de Azevedo. Teve 200 metros de altitude para cima, planalto. 200 metros de altitude para baixo, planície. Era simples a classificação. Mas simples do ponto de vista de 2020. Agora, imagina o cara lá nos anos 50, sem nenhum recurso, recursos bastante escassos, o cara conseguiu classificar o relevo de todo o país. Era um gênio, né? A segunda classificação é de Aziz Apsabé, que foi publicada já próximo aos anos 60, né? E Aziz Apsabé, ele continuou basicamente com o mesmo conceito, entre planaltos e planícies. O planalto, ele observou que havia muito desgaste erosivo. Existia muito desgaste, existia muita erosão. E essa erosão iria originar o que a gente chama, essa sedimentação, as planícies. Os níveis altimétricos eram bem diferentes, certo? E a classificação atual é a de Jurandir Ross, que é o que a gente classifica como planalto, planície e depressão. Então, a depressão, ela só vai surgir oficialmente a partir de 1989 com o professor Jurandir Ross, né? Que ele observa que as depressões, elas são diferentes das planícies. Então, o planalto, segundo Jurandir Ross, é uma superfície regular com altitude acima de 300 metros, né? A planície é uma área plana formada pelo acúmulo de sedimentos e as depressões são superfícies entre 100 e 500 metros, certo? São superfícies entre 100 e 500 metros. Não existe depressão aqui no Brasil com menos de 100 metros e acima de 500 metros, certo? Por exemplo, o Patos está a 242 metros de altitude acima do nível do mar, beleza? Aqui, gente, para concluir, porque os meus cinegrafistas aqui já estão pedindo, para concluir, nós temos a classificação de Haroldo de Azevedo. As características. Foi a primeira classificação. Os recursos daquela época eram recursos limitados. Ele dividiu o Brasil em quatro grandes planícies e dois grandes planaltos, né? Ele subdividiu o planalto brasileiro em três subunidades. Então, é uma classificação modesta? É, mas era uma classificação onde ele tinha poucos recursos. Essa parte eu quero que vocês não deixem de aprender. A classificação de Aziz Apsaber, né? Que era um discípulo, aluno de Haroldo de Azevedo. O número de planícies permaneceu a mesma da de Haroldo de Azevedo. Porém, esse planalto, ao invés de três, ele subdividiu em seis, certo? E a classificação de Jurandir Ross, já vem na década de 80, teve uma grande ajuda do governo brasileiro num projeto chamado Projeto Radam Brasil do governo federal, tá certo? Então, dividiu o país em 28 unidades de relevo, onde predominava planaltos baixos e depressões e planícies com áreas pequenas e limitadas. O que vocês devem ter observado é que no Brasil não existe cadeias montanhosas. Então, no mundo existem quatro formas de relevo. No Brasil, existem três. É só você retirar as cadeias montanhosas. Pessoal, desculpe a carreira habitual, né? Mas é porque nós temos que fazer isso aí, beleza? Forte abraço, beijão pra todos. Forte abraço, beijão pra todos.